Enrolado em um cobertor elétrico e próximo a uma rodovia movimentada na Holanda, foi encontrado o corpo de um homem em um estado de decomposição que tornou impossível identificá-lo. Era agosto de 1991 e o peito do homem apresentava vários sinais de facadas. Os trabalhadores locais que o encontraram disseram à polícia que foi o mau cheiro que os levou ao corpo. A descoberta marcou o início de um mistério no país. A polícia não conseguia identificar a vítima e muito menos encontrar a pessoa responsável pela morte. Mas a solução desse mistério pode finalmente estar se aproximando depois que a polícia holandesa lançou seu primeiro podcast com o objetivo de solucionar um crime. Os podcasts sobre crimes reais não são novidade, mas para a polícia da Holanda era algo inédito. Milhares sintonizaram a série de três episódios quando foi ao ar no mês passado e as dicas começaram a chegar. Eu o Rambas havia assumido recentemente o posto de detetive na cidade de Nardem quando o corpo foi encontrado. Eu estava de férias por alguns dias quando meu chefe me ligou e me informou sobre o corpo que foi encontrado, lembrou. A polícia holandesa estima que cerca de 90% de todos os assassinatos no país na década de 90 foram solucionados. Mas a tecnologia do DNA ainda estava começando e os recursos eram limitados, Então o caso era mais difícil de resolver do que seria hoje. Tínhamos de nos contentar com os meios existentes, como impressões digitais, mas as impressões da vítima não apareceram no banco de dados holandês e não avançamos internacionalmente, disse o detetive. No entanto, o personagem misterioso, que acreditam ser turco, não era visto. Havia semanas e a polícia nunca descobriu quem ele era ou se foi o corpo dele que foi encontrado. Em outras investigações de Johan Bass, sempre ficava claro quem era a vítima e quem era o autor. Mas a polícia chegou a um ponto em que teve de encerrar o caso. Nosso primeiro objetivo é identificar a vítima e contar a seus parentes, após 28 anos, o que aconteceu, disse Rob Boon, coordenador da equipe responsável pelo podcast. O criminologista David Wilson disse que era natural que a polícia holandesa quisesse capitalizar com a popularidade de podcasts de crimes reais e transmitir detalhes de crimes e casos não resolvidos. Os podcasts da polícia, no entanto, têm suas limitações, pois existem algumas áreas que eles não podem abordar, devido às leis sobre o que podem dizer, para não prejudicar nenhum caso. Mesmo assim, vários casos foram resolvidos por programas policiais de apelo criminal, como o Crimeo Atir, do Reino Unido, e seu equivalente holandês na TV, e Wilson está confiante de que o podcast provavelmente trará os mesmos resultados. Johan Bass não está mais responsável pelo caso, mas o detetive enviado à cena do crime em 1991 acredita que há uma chance de a vítima ser identificada. Sei o impacto que uma perda tem sobre os que foram deixados para trás. É claro que você quer prender um suspeito, como detetive, mas infelizmente não chegamos a esse ponto. É claro que você quer prender um suspeito,